Olha o Alistar falando pra mim no alvo, mano, que isso aí Alistar, para pai, que isso aí Alistar Porra cara, acordei cedo na vontade de pegar MD5, first game contra o Kenzie Que isso, paizão, aí o cara já tá, que isso aí Mineirinho, aí o Mineirinho já tá, bom, alto se sabotando, né Flash por Prime, Marquinha, sério Gu, flashou tem Prime, pai? Pô, nós tá tryhard na MD5 aqui, mas já vem deslizando aí, meu príncipe, já vem deslizando, vem no seu momento Sem medo de ser feliz, papai Mano, aonde que eu vou mandar um start? Eu nem prestei atenção, confesso, hein Calma aí, Galho, não morre não, pai, olha as graças Posso ir bot e posso ir mid, hein, mano, são tantos lugares Acho que eu vou fazer essa tramanha, hein, galera, Alistar meou bastante, mano, mas dá pra lançar brabinha Já não tem que beitar, mano, é agora, Janinha, é agora, Janinha Não sei porquê, mas eu sinto que a gente toma IK aqui, velho Ó, dei silence e só mata Ó, já dá um dano nesse aqui também, ó, eu quero a colheita desse cara Só a colheita tá bom Ajuda a puxar o wave da melhor forma possível Não fui eu que peguei o first kill, mas tivemos participações aqui, né, galera Roubei um pouquinho da wave aqui pra comemorar aquela taxa, né Ai, perdeu o carrinho O carrinho, se eu soubesse que ia perder o carrinho, eu tinha pegado, né É, tá bom, volta a clinar de cima pra baixo, nós joga pra matar o bot de novo Só que eu acho que eles não gastou nada, né, mano Os caras gastou algo do bot aqui, galera? Acho que não, né Acho que não gastou não, né Eu acho que não gastou nada não, né E o Will de Rift, Marquinha, então, mano, ainda não programei de lançar aí pra stream, né Mas quem sabe tudo é possível nos olhos daquele que crê Tudo é possível, né Quem sabe aí, né Gostaria de não perder esse aronguijo aqui agora, hein, mano Nesse aronguijo eu pego nível 6, nós lança nervosa, tudo nosso Meu time podia muito tirar aquela ward ali pra mim, ó, véi Tá, então é o seguinte Eu sei que tem um ward ali, mano Então eu vou dar essa big volta junto com o meu parceiro Galho E nós dá um jeito de daivar esses senhores aqui Deve ter pink aqui, mas paciência, né Não tem Então, 1, 2, 3 e tchau, obrigado Toma Quem que falou lá, galera? Flashzinho por Prime Ah Quem que falou lá, galera? Que ia liberar o Primezinho se eu flashasse ali, né Fica a vontade e vem no seu momento aí também, meu manuseado Sem medo Mano, vocês daivam esse cara, véi Rápido, rápido, rápido Tem que ser rápido Isso Isso, meus guerreiros Top também Matou Cuidado com a Zaira, cuidado com a Zaira Mano, a Zaira ele não foge, né W? Tá bom, tá bom É o preço a se pagar Acabei de cagar na cara dos caras da botchame, galera Agora o plano é farmar meu topside e jogar em prol do Aralto, hein, mano Mas já cagou nos caras aí Agora tem que cagar nos outros rapazes ali também Da melhor forma Bora, bora Pega, pega Vou fazer esses campos e posso invadir o topside do Dr. Mondo Só que Meu mid tá dando B e eu não tenho pressão top Então talvez o plano é ir reto top Vamos aqui então, ó, mano O set pega pressão, nós entra aqui Esse é o plano E vamos seguir a porra do plano Cheirinho de que eu vou morrer aqui, não vou, galera? Vocês estão sentindo o cheirinho, mano? Ó, pelo menos pressão top eu tenho O galho não consegue me acompanhar Eu não tenho ult nem flash Nossa, se eu roubar esse aqui vai ser bom demais, mano Tá bom, tá bom Deixa ele, deixa ele, deixa ele Agora nós só faz Aralto aqui, ó Só sai, só sai Deixa esses bobos aí Bora, minha família Pega, pega Tá bom, tá bom Só sai, só sai Nós que é Aralto Nós que é Aralto Matamos o mundão da massa O plano agora é fazer Aralto, ó Zaira sem ult Galhos Rengra sem ult também Eu faço esse Araltinho E preciso pensar pra quem eu uso Galera, vocês no meu lugar Em qual lane vocês usariam Aralto? Por quê? E justifique sua resposta aí No EAD do Marquinhos, beleza? Mas eu só acabei de seguir Justifique sua resposta Bot porque a caixa vai carregar Concordo, mano Que usar bot é legal Mas eu tava cogitando Usar pro set da massa Esse set parece ser um cara responsa, mano Eu ia usar pra ele, né? Mas acho que eu vou usar bot mesmo Porque a barricada já tá acabando Eu já tô na parte de baixo Vai nascer dragão E meu ult tá voltando Então eu vou fazer play aonde eu tô, né? E Aralto pra caixa também é muito bom, né? Igual vocês falaram aí Bot porque é caixa Então vai ser isso mesmo, mano Que isso? Que isso, tristaria? Que isso? Ah! Quem é que falou lá, galera? O Tizinha por private Um guerreiro tinha falado mais em cima ali Eu não sei se vocês tinham visto junto comigo, né? Mas fica à vontade O guerreiro que falou que ia vir escorregando aí, né? Pode vir no seu momento também Sem medo de ser feliz conosco, né? Que é isso aí, minha família Vocês não precisam puxar outra wave não Meus meninos Pera aí, galera Pera aí, né? Pra tanto também, né? Pô, agora o drag vai ser deles Que tragédia, mano Na real que eu tô dois níveis Na frente do mundão, né, mano? Eu vou meter o louco Vem, set, vem, set Preciso de você Preciso de você, set E aí, galera? Façam suas apostas Isso aqui vai dar ruim Ou muito ruim, hein, mano? Que isso aí, Cristalinha? Que isso aí, meu bombom? Sacanagem com o Scar 6 aí também Pera aí Eu tô aqui, minha família O Aralto cabeceou Cabeceou Show de... Ó, que que é? Que que? Que que é isso aqui? Que que é isso? O cara tá bem? Para o B deles ali? Será? Ninguém, minha galera Ali, o B deles? Errou! Ah! Pega, pega, galera Esse aqui é o True Pega, pega Teve TP atrás Fudeu Marquinhos Oi O time dos caras Tem um monte de cavalo, hein, mano? Como é que ela vai matar esses caras? Ainda bem que eles não foi barão, né? Ai Nossa Porra é essa, mano? Pelo menos usou ult, né? Pega, pega Esse aqui é o True Pega, pega, mano Mano, esses caras Tá folgado, família É, velho Tá folgadinho demais, velho Tá da cota aí já Sendo folgadinho, mano Vai pra base aí você também Meu príncipe Caramba Mas a intenção da Zyra foi boa Pior que é melhor ir baron, né, mano? Hora da verdade, hein, galera Não falta que a Zyra tem TP Tem chance dela brotar Ah, mano É melhor ir Drake, né, velho? Ah, vamos ter que ir Drake, galera Drake, 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 Drake Deixa esse drag em queda Mas eu só vi a cabecinha, velho Mas eu só vi a cabecinha, velho Salve, Kenzy Satisfação, meu bombom Eu tenho que dar B E não dei ainda? Esse aqui tá um pouco errado, né? Deixa eu até permanecer aqui, né? Nossa, o estrago que eu fiz, velho Não vai morrer ninguém, velho A bagunça que eu fiz aqui, galera Pelo amor de Deus Ih, gatinha aqui Vem com defeito, hein? Esse gatinha aqui Vem com defeito Ai, brincadeira Nice, foi esse, velho Caramba, lancei a nervosinha, hein, mano Tô afim de aprontar, galera Eu faço isso ou não faço, hein, mano? Ficar aqui quietinho, ó Ô vontade de fazer merda Aqui, ó Vou fingir que sou espantalho Eu tô fingindo que sou espantalho, galera Se liga Mas eu só vi a cabecinha, velho Bora, bora E pega, pega, meu príncipe O que que isso aqui vai dar? Ai Por que que eu tô sentindo que isso aqui vai dar ruim? Ai Por que que eu senti que isso aqui deu ruim? Ah Ah Vamos embora, família Vamos embora Vamos pra casa Vamos embora Você tá aqui, não tá, Rengar? É, eu sei que você tá aqui Volta aqui, gatinho Pô, gastei tudo ali, galera Beleza Beleza, família Olha, que paulada do meu time, hein, mano Dá pra mostrar o facão pra eles aqui ainda, ó, galera Didi, boys Nice, galera Segunda do dia Segunda vitória Estamos 2x0 na MD5 See you then, boys Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri